46 anos, é a rádio Serro Corá FM de Pedro Juan Cavareiro, né? Aí, todo o que eu trabalho, ela fica no Paraguai, né? Aqui no Brasil, só temos FM e já tenho assistido, né? Eu tenho assistido no Paraguai, todos os dias a gente trabalha, a gente está colocando um programa de notificação. Certo. E o que você espera desse desdobramento de tudo isso aí? Rapaz, eu espero que realmente a gente não seja feita no celular. Eu entendo assim, porque uma pessoa é gerenciada de juízo, o cara já tem esse treinamento, uma preparação, ele não pode sair por aí, que é pelando, que é realmente até esporte, mas não se quer no mesmo lugar.